Dona do meu coração Hoje eu te dou o direito de me matar de paixão Você sabe que eu gosto de tudo que você faz Cada vez é mais gostoso, eu sempre querendo mais Você me abraça, eu te abraço, eu se dá sem favor É nossos corpos queimando numa caldeira de amor Encoste aqui no meu peito, Dona do meu coração Hoje eu te dou o direito de me matar de paixão Encoste aqui no meu peito, Dona do meu coração Hoje eu te dou o direito de me matar de paixão Encoste aqui no meu peito, Dona do meu coração Hoje eu te dou o direito de me matar de paixão Encoste aqui no meu peito, Dona do meu coração Hoje eu te dou o direito de me matar de paixão Você sabe que eu gosto de tudo que você faz Cada vez é mais gostoso, eu sempre querendo mais Você me abraça, eu te abraço, eu se dá sem favor É nossos corpos queimando numa caldeira de amor Encoste aqui no meu peito, Dona do meu coração Hoje eu te dou o direito de me matar de paixão Encoste aqui no meu peito, Dona do meu coração Hoje eu te dou o direito de me matar de paixão Ouviu? Vinga, Reginaldo! Cantar forró não é tão fácil assim, não, amigo Não é tão difícil, não, rapaz Eu tenho que tirar o chapéu pra você Você é muito bom, amigo Tirar chapéu pra mim que nada, rapaz Você já é bom demais Isso aí quem diz é o povo